Fala, galera! Olha só, agora eu vou fazer um serviço aqui nesse YouTube que é falar todas as características de uma análise profunda da banca CESP barra CBRASP. Atualmente você tem o nome CBRASP, né? Mas eu me apego ao apelido antigo dela, que é CESP. Eu já fiz, ao longo da minha trajetória, sem exagero, mais de 50 mil questões CESP, justamente pelo fato delas serem mais rápidas de você fazer. Quando eu estudava pra concurso lá em 2015, 2016, eu cheguei ao ponto de fazer mais de 500 questões CESP por dia. Sim, justamente pelo fato que por elas serem certo ou errado, não todas, tá? Você também tem questão múltipla escolha, você tem uma facilidade, uma velocidade maior em fazer questões CESP. E é por isso que até os dias de hoje, as questões da banca CESP barra CBRASP são as minhas favoritas. Não só isso, a banca CESP CBRASP como um todo é a minha banca favorita, justamente pelo fato de quando você pega uma banca como FGV, FCC, você tem textos enormes e questões de múltipla escolha, nas quais você também tem alternativas muito grandes. Eu já fiz prova de 100 questões da banca FGV, foi a prova mais cansativa da minha vida. Por outro lado, eu já fiz várias provas CESP de 120 questões, e foi uma prova muito tranquila de se fazer em uma questão de fadiga mental. Eu me canso muito menos fazendo questões CESP justamente porque você tem esse facilitador da velocidade de fazer a prova. Então, pra começar, ache a banca sua amiga, não pegue o terror da banca CESP, não fale assim, meu Deus do céu, é CESP, eu não vou fazer a prova. Pelo contrário, seja amigo dessa banca. E agora, pessoal, eu vou falar aqui das características gerais, inclusive eu vou falar de uma técnica de chute, técnica de chute, que não existe técnica, tá? É estudo, mas nós vamos ter um facilitador estatístico bem interessante. Então, fica comigo e vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, nós temos que a banca CESP ou SEBRASP, ela pode ser de duas formas, certo, errado ou múltipla escolha. Aqui, ou a questão é C, ou a questão é E, ou a proposição é certa, ou a proposição é errada, enquanto múltipla escolha é o velho, né, que nós já sabemos, A, B, C, D, E. Em sua maioria, as questões CESP, as provas CESP e SEBRASP, elas são de certo ou errado. Então, você vai ter ali uma proposição, tá? Uma linha, duas linhas ali de questões, e você vai ter que saber se aquela questão, ela é certa ou se ela é errada. Talvez, uma das principais coisas que assustem muito candidatos é essa situação aqui. Pessoal, uma vez que você erra uma questão, como assim? Aquela questão era certo e você colocou errado. Ou então, aquela questão era errado e você colocou certo. Ou seja, errou a proposição. Isto lhe dá um saldo de menos um. Ou seja, em uma prova de 120 questões, e esse é o padrão, tá? Provas da banca CESP e SEBRASP, quando são de certo ou errado, costumam ser 120 questões. Em uma prova desse padrão, caso você acerte 100 questões e R20, o que vai acontecer? Você vai ter 100 questões que você acertou, menos 20 que você errou, 100 menos 20, igual a 80. E é por isso que quando a gente vai falar de pontuação na banca CESP e SEBRASP, nós nos referimos a uma pontuação líquida. Por exemplo, quanto você fez na prova? Fiz 82 líquido? Fiz 74 líquido? Fiz 76 líquido? Fiz 88 líquido? Normalmente, é assim que você vai ver as pessoas falar. É dificílimo alguém se referir a uma pontuação da banca CESP e SEBRASP por porcentagem. Como, por exemplo, fiz 83% daquela prova. Não, você sempre vai acabar se referindo à sua pontuação líquida. Ricardo, então tudo que eu errar vai diminuir uma certa? Sim, porém, temos o seguinte detalhe. Existe a possibilidade de deixar em branco. Quando você deixa em branco, você não ganha nem perde. O que acontece? Acontece, aquela sua questão, aquela sua prova vai valer menos aquela questão que você deixou em branco. Ricardo, como assim? Imagine uma prova de 120 questões. Se você, por algum motivo, deixar 10 em branco, a sua prova não vale mais 120. A sua prova vale 110. Agora perceba, se dessas 110 você acertar 80 e errar 30, você vai ficar com quanto? 80 menos 30, 50 líquido. Compreendeu? Ou seja, pessoal, aqui vem uma das grandes dicas que eu vou dar pra você sobre a banca CESP. Não seja cagão. Como assim, Ricardo? Veja só. Não é novidade pra ninguém que as notas de corte costumam ser muito altas. Elas costumam aumentar ao longo dos anos pela própria competitividade que existe no mundo dos concursos. Pense comigo. Se você tem uma prova de 120 questões e deixa 30 em branco, a sua prova vale 90. Quando você vai ver as notas de corte da banca CESP e SEBRASP, elas variam entre ali os 80, 90 líquido. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Depende da complexidade, número de vagas e por aí vai. Agora, veja só. Se você deixou 30 em branco, a única chance de você fazer 90 líquido é você acertar todas as 90 que você marcou. Você simplesmente eliminou a sua chance de erro. Percebeu? Então, deixar muitas questões em branco pode impossibilitar que você atinja uma pontuação necessária. Se você, na dúvida, deixou 40 em branco, mesmo que você acerte o resto tudo, você vai acertar 80 líquido. E aí que tá. Nós nunca temos 100% de certeza. Então, veja só. Se eu deixei 40 em branco, marquei 80 e dessas eu errei só 10. Nossa, que maravilha. Errei só 10. Fez 60 líquido. Por quê? Porque acertou 70, errou 10. Fez 60 líquido. Então, pessoal, tenha muito cuidado com a quantidade de questões que você deixa em branco numa prova CESP, tá? Não é recomendado, na minha opinião, dependendo da nota de corte histórica daquele concurso, que você deixe mais de 10 questões em branco. Se possível, não deixe nada em branco. Só pra você ter uma ideia, pessoal, provas como o INSS chegaram a ter regiões onde foi necessário 102 líquido. Isso é extremamente alto. Imagina, pra você fazer 102 líquido, você tem que, basicamente, acertar 111 e errar 9, né? E aí daria 102 líquido. Dá 120 e você pode errar só 9. Agora, veja comigo, se você deixa 20 em branco, é impossível fazer 102 líquido. Por quê? Porque, no máximo, você vai fazer 100 pontos se você acertar todo o resto. Pessoal, tenha uma coisa em mente. Fazer cerca de 83 a 87 líquido na grande maioria das situações é uma ótima nota. Significa que você consegue passar? Depende. Depende do número de vagas, da complexidade daquele concurso. Concursos mais difíceis tendem a ter notas de cortes menores. Concursos mais fáceis em matéria de prova tendem a ter notas de cortes maiores. E assim sucessivamente. Mas isso é uma dica importantíssima. Não seja cagão. Tenha coragem. Marque a porra da questão na prova. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Aqui são características da banca, tá, pessoal? Por ser uma proposição, são questões pouco decoreba. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito na CESP. Você não tem muita chatice na hora da questão. Não é uma questão assim como outras bancas famosas, como FCC, que uma palavrinha faz você errar completamente. Eles te colocam em pegadinha. Não. A banca CESP barra CBRASP, ela tem um histórico de estimular o aluno a raciocinar. Ela estimula o raciocínio do candidato. Então, estimula o raciocínio. Ou seja, ou você sabe o assunto, ou você não sabe. É privilegiado a compreensão do que o mero conhecimento memorizado. Normalmente, cada questão aborda um tópico específico. Óbvio. Se a questão é uma proposição, normalmente ela vai ter apenas um tópico específico. Concorda comigo? Então, pense assim. A questão vai ser. Uma mão tem cinco dedos. Certo ou errado? Um corpo humano tem dois braços e duas pernas. Sempre. Errado. Porque pode ser que você não tenha, né? Sabe aquela coisa, gosto é que nem braço, né? Tem gente que não tem. Meu Deus do céu, ela vem eu colocar essas piadas aqui. Mas, pessoal, olha só. O que que acontece? Como você tem essa característica, é difícil você ver uma proposição abordando uma pluralidade de assuntos. Em questões de múltipla escolha, isso acontece com um pouco mais de frequência. Porque você consegue abordar um assunto maior, até porque você tem cinco ferramentas de análise que são a ABCDE, certo? Já nas bancas CESP, normalmente você pode ter um texto ou uma proposição, um conceito e várias perguntas de certo ou errado sobre aquele conceito. Ou então, simplesmente uma pergunta de certo ou errado seca, sem nenhum tipo ali de análise anterior sobre aquele conceito. E assim, sucessivamente. Por isso, as provas, elas costumam ser bem elaboradas, sem recorrer a pegadinhas. Então, faça muitas questões da banca CESP, porque justamente pelo fato delas causarem menos fadiga no candidato, pelos motivos que eu já expliquei, e elas estimularem o raciocínio, ouso dizer que fazer questões CESP é uma das nossas melhores ferramentas de estudo. É por isso que quando os cursos aqui do Faz Questão, fazendo um mini jabá aqui no meio do meu próprio vídeo, vão fazer questões CESP, a gente seleciona, no mínimo, quatro, cinco mil questões, né? Juntando tudo pra que o aluno treine. Justamente pelo fato do seguinte, você fazer as questões dessa banca é um serviço para o seu estudo. Em qualquer banca que você for fazer, é sempre muito interessante você estudar por intermédio também de questões da banca CESP, CBRASP. Tá, Ricardo? Já entendi essa banca. E sobre a técnica de estudo? Pessoal, eu gravando, eu vi que ia ficar muito longo e necessita um acompanhamento mais detalhado. A gente trazia uma tabelinha, fazia uma coisa mais bacana pra você ver como essa técnica... Lembrando, não existe técnica. Quanto mais você estuda, mais a técnica funciona. Quanto mais essa aproximação estatística pode funcionar pra você. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero a técnica. Eu quero a técnica. Se você fizer isso, eu vou, então, gravar tudo bonitinho com tabela no Excel, uma análise bem legalzinha mesmo, pra você ver como isso funciona. Vou dar um spoiler. Sempre utilizei em todas as provas CESP barra CBRASP que eu fiz. Eu sempre utilizei. Óbvio, não chegava na prova sem estudar. Eu estudava muito, então, a técnica funcionava como um auxílio e não como um salvamento. E em 100% dos casos, na minha experiência, de cerca de 15 provas CESP que eu fiz, essa técnica me ajudou a aumentar a minha nota entre 5 e 10 pontos líquidos em cada prova. Inclusive, me deu algumas aprovações entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros encargos muito concorridos desse Brasilzão. Tá bom? Então é isso, galera. Como sempre, muito obrigado por tudo mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou, até mais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.